Fala pessoal, beleza? Carlos Sinaldo chegando com mais um vídeo para vocês. Trazendo a possível lista de jogos para a Plus para o mês de setembro de 2020. Já está circulando na internet a lista, lembrando que são rumores e especulações. São cinco jogos AAA. Bons, vamos dizer assim, tomara que venha algum deles. Está falando que pode ser Far Cry 5, jogo da Ubisoft. A Way Out, jogo da EA. The Walking Dead da TTL Games. Esse jogo já saiu uma vez na Plus, mas foi a sessão 2. Quem sabe não venha a versão Collection, né? Trazendo todos aí da TELTEI. E dois exclusivos, né pessoal? Que é o God of War 4, que eu acho possível de não vir. Certo? E Gran Turismo Esporte. Fiz uma pesquisa sobre as Plus anteriores, desde o seu lançamento. Olhando no mês de setembro, quais jogos que vieram. 80% dos games pessoal da Plus no mês de setembro, desde o seu lançamento até hoje. 80% dos games saídos em setembro são AAA. Então já é uma chance boa, já dá para dar esperança de vir em jogos bons. Desses 80%, 40% são jogos exclusivos. Então também possa ser que venha um exclusivo. Nessa lista, eu estarei apostando minhas fichas em Gran Turismo Esporte, por ser um game online de corrida exclusivo. E o outro que poderia vir também assim, que eu acho mais forte de estar vindo, é o A-Way World Game da EA, cooperativo também, online, né? Joga aí Copa online. Essas é a lista que estão circulando. Esses dois são meus favoritos. Se fosse um jogo, eu apostaria neles. E vamos torcer que venha jogos bons, independente de qual vier. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo. E todo mundo que me segue sabe que após eu falar os jogos, eu passo o trilho de cada um. Roda a vinheta! Eu não pedi por isso. Eu fui escolhido. Deus não irá permitir que me leve. Este mundo está no limite. Será que não entende o que estamos tentando construir? Agora, o colapso é iminente. Vamos pegar o que precisamos. Que comece a seifa! Não! Aqui é nossa casa. O seu avô construiu esse lugar. O Eli pensou que pudéssemos esperar e o portão do Éden iria embora. Mas não vão. Esperando alguém chegar para realizar e dar início à maldita guerra. Não farás aliança com elas. Nem mostrarás piedade. Se tivermos união e cuidarmos uns dos outros, a seita nunca vai nos abater. Não, não! Não! Esses sonhos! O que é o seu plano? Stay there e vai comigo, ok? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too, yeah? Not my problem. It's pitch black, we need a light. Screw it, I'll go first. Oh, crap! You okay? Do you have a problem? Yeah, I got a problem with you. I love you, buddy. Vincent, what are you doing here? She's my daughter too. See? Problem solved. Come on, Leo! I can't let anyone die. We're not going to let this happen. Lee, it's okay. It's okay. Don't be afraid. I miss you. Lee. Lee. Nem imagino como deve ter sido. As pessoas vão embora, morrem, tem menos de nós agora. É difícil sobreviver muito tempo hoje em dia sem ser um pouco problemático. A gente vai mesmo? Vamos lá. Vinda ao internato Ericsson para jovens problemáticos. É o nosso pequeno reino. As crianças estão seguras aqui. Nós garantimos isso. É Clementine. É, eu sei. O moleque não para de falar de você. Ele sabe o que é isso? Sim. Todos tivemos que crescer rápido. Estão seguros agora. Você e seu amigo? Ei, aqui! Clem, olha! Alguém sabotou isso. Marlon! Tem errantes na cerca! Monstros! Todo mundo contando comigo, não posso deixar mais um morrer. Não vamos deixar isso acontecer. Prometo. Eu só fico pensando que as coisas podiam ter sido diferentes se eu estivesse lá. Todo mundo morre. Não depende mais da gente. Não entendem mesmo? Estou tentando proteger vocês! A primeira pessoa que me ensinou a sobreviver foi o Lee. O que ele te ensinou? O que ele te ensinou? Como dizer adeus? Eis que vejo minha mãe. Eis que vejo meu pai. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Eis que eles me convocam. Esse arco é meio grande pra você, não acha? Minha mãe que fez. Diz que melhora conforme eu crescer. Encontre seu caminho. Você está livre. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Aonde devemos ir? A um reino. Além do seu. Só tem uma pessoa viva que pode ajudá-los a chegar lá. Me chamam de... Mimir. O homem mais inteligente e vivo. Primeiro corta em minha cabeça. Espera aqui. Sabe esse seu machado? Tem que tomar cuidado. Sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Quanto mais demorar pra falar, pior vai ser. Ele vai se ressentir e você pode perdê-lo pra sempre. Você é o próximo! Eu acabo com você! Matar um deus tem consequências! Por quê? Como você sabe? Como você sabe? O poder dessa arma e de todas as outras vem daqui. Mas deve ser equilibrado por isso aqui. Pela disciplina. Pelo autocontrole de quem a empunhar. Abra a porta! Nos ajude! Não é uma doença comum. A natureza do menino, a sua natureza, luta dentro dele. Agora eu sou um homem. Como você. Não. Não somos homens. Somos mais que isso. A responsabilidade é bem maior. Pode matar uma coisa grande assim? Não. Não é uma coisa grande. Não. 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 Em. Amém. 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 Amém.